Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E aliás, se vocês quiserem acompanhar o canal também lá no Instagram, é gordinha linda, gente, tá bom? É gordinha linda 58. Vamos às nossas resenhas, sem muitas delongas. Gente, vamos falar aqui sobre Raia Almeida, sobre um negócio que aconteceu com ela. Já era pra mim ter feito esse vídeo, gente, mas só que realmente tinha outras resenhas primeiro, entendeu? E às vezes chega babado de última hora e a gente tem que postar o vídeo. Então, ela fez um vídeo, gente, onde ela estava mexendo em água e estava uma poça d'água, né, no chão. E a criança, né, bebendo a poça d'água. E ela não teve coragem nem de pegar no bracinho do menino e tirar ele dali e dizer que era errado ou dar alguma coisa pra ele comer. Ou mesmo água, com certeza ele estava com sede. Então, ela fez de conta que não estava vendo, sabe? Mas ela estava vendo, gente. Ela estava vendo e continuou gravando do mesmo jeito. Essas pessoas fazem as coisas erradas. Aí depois são resenhadas e acham ruim. Eu simplesmente, gente, eu fiquei muito incomodada com aquilo. Eu não vou mentir. Fiquei muito incomodada. A criança bebendo água suja, gente. Água do chão, escorrendo do chão. Gente, é maldade aquilo ali. Pelo amor de Deus. Nem o Lulu, que é o meu foco, a coisa mais linda do mundo. Eu jamais vou deixar ele beber água assim. Deus me livre. Ele bebe água mineral, gente. É complicado essas coisas. É complicado. Quando eu trago as resenhas aqui, muita gente diz Ah, a Gordinha está mentindo. Não, não é, gente. Não é mentira. Como o fato que eu falei que ela deixava as crianças sozinhas, né? E ia namorar. Tá aí, ó. Rapidinho apareceu o dito cujo, né? Ela assumindo o relacionamento com ele. Falou que... Ah, não tenho ninguém. Eu falei, tem sim. Ela está com a pessoa, sim. Então, falei também que ela tinha tido uma recaída com o ex. E realmente eles ficaram. Fiz vídeo aqui, muita gente dizendo que era mentira. E depois a verdade veio à tona. Que realmente ela teve um trerê lá com o ex. Mesmo ele estando com uma outra. Gente, mas que coisa... Que absurdo. Que mãe é essa, gente? Que deixa a criança beber poça d'água. Gente, eu, sinceramente, eu fico até sem palavras. Pra fazer essa resenha aqui. Sabe por que que eu fico sem palavras? Porque eu, uma mãe, gente. A gente que... Por exemplo, eu acho que vocês... Concordem comigo. Se a gente vê uma criança que não é da gente bebendo uma poça de água. O que que a gente vai fazer? Claro que a gente vai tirar a criança d'ali, né? E ela, como mãe, ela não teve... Não teve essa atitude. De pegar a criança, dar alguma coisa. Não, continuou gravando. É igual aquela mesma história. Quando ela estava gravando na antiga casa dela. Não sei se vocês lembram. Que as crianças chorando. E ela fazia... Ela simplesmente, ela ignorou. Simplesmente a Rai fez de conta que não estava ouvindo, né? Que não estava entendendo nada. Já, já, vem os adoradores pra falar. Ai, mas ela é muito nova. Mas isso e aquilo, gente. Não tem nada a ver responsabilidade. Não tem nada a ver com idade. Quando a pessoa é responsável, é responsável. E quando a pessoa é irresponsável, a pessoa é irresponsável. Até com 200 anos. Uma pessoa daquela não sabe nem viver, né? Nunca teve muita coisa. E agora que está conseguindo, não sabe valorizar. E outra coisa, antes que eu não esqueça. Ela mudou demais. Quando ela era bem pobrezinha de marré, marré, de marré, marré de si. Ela era super humilde com vocês, né? Que são inscritos dela, que são os adoradores. Hoje em dia, ela não está nem aí. Vou contar uma historinha pra vocês. Essa pessoa, até tenho ela no meu Instagram. Há uma semana, mais ou menos, gente. Ela pediu pra Rai ajudar ela a divulgar o canal dela. Aí a Rai pediu um absurdo de dinheiro. Aí ela falou que não tinha condições. Mas se ela quisesse 100 reais, ela daria. Aí a Rai falou que não. Que não queria. Que 100 reais pra ela não era o dinheiro. Pra fazer divulgação. Que era o trabalho dela. E tava lá. Então, aí a moça falou assim. Ah, Rai, mas faz, por favor. Aí ela, não, eu não posso fazer. Eu não sou obrigada a ajudar ninguém. Vê se pode, gente, isso. Ela falou que não era obrigada a ajudar ninguém. Assim, se não quer divulgar, beleza, tranquilo. Mas não vai com ignorância. Só não, gente. Eu não vou divulgar. Não posso divulgar ninguém de graça. E pronto. Uma pessoa vai com 10 pedras na mão, gente. Aí já é demais, né? Dizer logo que não tem obrigação de divulgar ninguém. Ai, ai, gente. É complicado. É o que eu sempre falo. Esse pessoal. Eles são muito bons quando eles estão lá embaixo. Quando o canal tá pequeno. E quando o canal cresce. Quando o canal começa a crescer. Essas pessoas criam um rei na barriga. Ficam se achando mais que todo mundo. Eu falei mil vezes, gente. Que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando a gente morrer, a gente vai pro mesmo lugar. E feliz daquele que a terra come. A única coisa que diferencia a gente são as atitudes e o caráter. O resto, a gente é todo mundo igual. A gente é humano. Não tem aquela pessoa que quando falece, fica cheirosinha não. Viu? Todo mundo. Isso aqui, ó. Isso é carne. Ninguém é melhor que ninguém. Que fica a dica pra vocês que tem o nariz empenado. E querem ser melhor do que os outros, né? Só que não. É muito mais fácil uma pessoa bem pobrezinha quando desencarna ir pra um lugar melhor do que você. Que é a arrogância e a prepotência em pessoa. Aí tem gente que fala assim, ah, mas a Raiz se perdeu não, gente. Eu creio que ela não se perdeu não. Porque ela nunca me enganou. Eu sempre soube quem realmente era ela. Sempre falei aqui pra vocês. O problema é que a pessoa é do jeito que é. Mas você quer saber quem é alguém, dá poderes a ele. Né? Que você vai saber bem direitinho quem é aquela pessoa. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós grandemente. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade. E tchau, tchau e até o próximo vídeo, gente. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.